E aí galera do Neurótico para HQ, Sandro, mais um vlog do Neurótico HQ e a pergunta de hoje vai ser bem simples. Quem é Preacher? Essa HQ profana de Gartiennes e Steve Dillon mostra anjos, demônios, humanos, mostrando que nenhum deles é tão diferente um assim do outro. E de quebra ela traz para mim uma coisa que deixa a HQ com um sabor diferente das outras. Um personagem que a gente chama Karet Kuhn, que eu não tenho mais o que falar. Então, Sr. Sulu, acionar. Então vamos lá. O que é Preacher? Reverendo Jesse Custer, mesclaram com a entidade Gênesis, que é o filho de um anjo e um demônio. Essa entidade fugiu do céu e na hora que eles dois mesclaram, ele recebe o poder da palavra de Deus. Cara, com isso, Jesse Custer começa a ser procurado pelos anjos do céu, por uma entidade chamada Grau, que é uma entidade secreta religiosa militar, e pelo assassino do céu, pelo assassino do céu, anjo dos assassinos. Cara, essa é a premissa da HQ. Essa HQ muito louca que Gartiennes escreveu teve 66 edições com 6 especiais. Deixando claro aí o número 666, o número da besta. Gênesis, ela é uma entidade que foi criada, ela apareceu a primeira vez quando o Gartiennes fazia os roteiros da HQ de Hellblazer. No Brasil, em outras edições ele já foi publicado, mas eu prefiro essa coletânea da Panini, Hellblazer Infernal número 3. A original americana é em Hellblazer 60, está aqui a capa. E os pais de Gênesis é esse casal simpaticíssimo aqui, o Anjo Tali e a sucubo Chantinelli, que nas revistas Constantini já se chama, ela aparece outras vezes, tem um personagem até que é mais importante. Sendo os melhores aí, e os desenhos melhores que eu estou deixando aí passar para vocês. A revista, ela, o Gênesis não volta a aparecer na revista Constantini. Gartiennes sai, leva para Vertigo a proposta de fazer uma nova HQ, Printer, e logo no número 1 ele usa essa entidade. Ele foge o céu, mescla a alma lá com o pastor Jess Custer e pronto. Aí cara, Jess Custer ele estava em crise de fé nesse momento. É interessante como é que você vê isso na HQ. Aí sai ele, a namorada dele, Tulipa, e o Cassidy, um vampiro irlandês. Sim, a HQ tem personagens absolutamente loucos. Eles vão atrás de Deus. Jess Custer notou que Deus abandonou a humanidade. A gente dá uma olhada em volta e vê o que está acontecendo. E ele quer encontrar onde está Deus e ele quer saber por que ele abandonou seus filhos aqui na Terra. Aí, por aí, a revista vira uma road trip. Passa pelos sertões americanos, cidades grandes, cidades pequenas. Mostrando aí bem uma crítica, bem política, social, muito legal. A revista mostra tanto o melhor quanto o pior dos estadunidenses. Isso daí é bem interessante. E toca o copa revista. Durante todas as edições você vai vendo o que o Gartiennes vai querendo propor nesse road movie, nosso road HQ, então se for o caso. E detona, sem spoilers aí para você não saber o que rola no final da série, mas eu acho que isso daí já está boa a premissa. Cara, outros personagens que você vai ver na HQ. O cara é de cu, que eu já comentei. O pai dele, o xerife Hugo Root, um xerife racista, truculento, no meio do Texas. O santo dos assassinos, um camarada tão frio, que assim, quando ele morre, vai para o inferno, a alma dele gela o inferno, então o demônio manda ele voltar, porra, muito foda essa parte. R-Star, o camarada que lidera o grau e que a todo custo fazer Jesse Custer virar um novo Jesus Cristo, então para isso ele não vai medir esforços e nem números de mortes na HQ. E Deus, Deus sim, né? Deus vai aparecer em alguns momentos na HQ e acaba aí trocando umas ideias com Jesse Custer. Cara, o interessante da revista é que assim, ela é bem famosa. Virou série aí em 2016, já tá aí com a segunda temporada renovada para o ano de 2017 e a série ficou muito parecida com a HQ, cara. Dá uma sacada aí nos pedaços do trailer. Jesus, que tipo de preacher você é? Para fechar, vale citar aí uma parada interessante, a maldição de Preacher. Nenhuma das editores que publicou revista aqui no Brasil conseguiu chegar no final. A Panini, o que ela fez? Ela vê as últimas edições que foram publicadas e lançou o encadernado 7, em que aí você tem esse calhamaço aí de publicações. A número 1, para você dar uma sacada, como é que é a capa, é essa aqui. As outras capas eu estou deixando passar enquanto eu estou falando. Então, ela publica 7, depois a 8, depois a 9. Aí, com isso, ela volta lá para o início e publica o início da série. Foi uma sacada muito forte da Panini, porque, porra, quem acompanha a minha revista já está de saco cheio de ler sempre os primeiros números. E aí, ela faz a publicação no final, encerra a saga, todo mundo fica sabendo o que aconteceu, e vai publicando os encadernados aí, nesse night aqui que vocês viram, que, porra, ficou show de bola aí a edição. A Panini, ela está sempre colocando ela em catálogo. Quando ela esgota, ela republica a revista. Então, vale a pena. Se você achar aí o número 1, o número 4, o 5, compra. Quando você fechar a coleção, você começa a leitura ali no início. Tô deixando aí um link para o mapa de publicações da Panini, lá no site dela. Vale a pena, sei lá, dar uma olhada. E meu veredinho de final. Compra! Para de ficar aí marcando token, entendeu? Essa daí é uma HQ que vale a pena pra caramba. Beleza? Então, gente, é... Sandro, com mais um vlog aí do Neurose. Deixa aí o seu joinha. Deixa aí os seus comentários, se você curtiu ou não. E, galera, até a próxima.